Eu sempre dei importância e valor para as lembranças, principalmente as memórias dos meus filhos. Eu sempre dei valor nisso. Também sempre dei muito, mas muito valor num vínculo, numa confiança entre mãe e filhos. Então sempre que eu posso, eu saio com meus filhos, converso com ele, ou os dois juntos, ou também separados. Tiro um momento para ficar com a Evelyn, ouvir ela, para que ela possa se abrir e confiar em mim sempre. E com o Victor a mesma coisa. Eu gosto de fazer meus filhos se sentirem amados, se sentirem compreendidos. Saber que eles podem encontrar em mim não somente uma mãe, mas uma amiga. E também aproveito esses momentos para conversar e aconselhar. Momentos onde estamos interagindo, momentos onde estamos curtindo. Então assim, quando tem alguma coisa que eu não estou de acordo, que eu tenho que puxar a orelha dos meus filhos, É nesses momentos que eu sempre converso, para não irritá-los, mas para fazer eles compreender e aprender que uma mãe sempre quer o bem deles. Então pessoal, estou eu aqui, bem cedinho, já escovei os dentes, já lavei o meu rosto. E estou aqui passando o meu protetor, que eu ganhei de presente da minha mãe. Quem aí não viu, dá uma olhadinha nos vlogs anteriores, que vocês vão ver que eu ganhei esse protetor e eu amei ele. Ele não fica pele oleosa, eu estou passando protetor, gente, isso que eu estou passando é protetor. Eu gosto de passar na região do pescoço também, né? Para a gente não ficar com duas cores. E eu achei ele excelente. Confesso que tenho dificuldade para me cuidar, mas resolvi começar. Hoje é meu aniversário, tenho 34 anos agora. E antes tarde do que nunca, né gente? Já vou pedindo aí para vocês, meus amigos e minhas amigas, a não se esquecerem de deixar um like. Deixem agora no comecinho, gente, que talvez pode acontecer de vocês se esquecer. Comente, interaja bastante comigo, que eu vou amar ter vocês aqui interagindo comigo, viu? Deixem agora no comecinho. Amigas, já vou falar para vocês não desistir desse vlog para me acompanhar do começo ao fim. Que eu vou mostrar a minha rotina bem detalhada hoje para vocês. Vou mostrar tudo o que eu estou fazendo. E uma das coisas que eu vou fazer hoje é ir lá na Avó Branca, agora de manhã. Depois eu vou subir ao centro, fazer minha compra. E eu vou mostrar para vocês depois tudinho que eu comprei. Então, não desista de me acompanhar. Fiquem aí ligadinhos comigo, tá bom? Espero muito que vocês fiquem comigo até o final. Oi, gente, tudo bem com vocês? De todo o meu coração, espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e fidelidade do nosso Deus. Gente, estou muito feliz hoje. Ainda mais, né? Todos os dias a gente tem motivos para agradecer. E hoje eu tenho um motivo muito especial, né? Que é o dia do meu aniversário. O dia que Deus, lá do céu, falou assim, vou colocar a Vanessa Cristina nesse mundão, né? Um dia, assim, que Deus selecionou para ser meu aniversário. Então, eu sou muito grata a Deus pela minha existência, pela minha vida, né? Porque muitas pessoas existem, poucas vivem, né? Eu, graças a Deus, fui resgatada pelo nosso Deus e eu tenho só motivos para agradecer. Não tenho motivos para reclamar de nada. E também, gente, como que todos aqui do canal sabem, eu costumo gravar minha rotina, meu dia. E hoje não vai ser diferente. Eu vou mostrar para vocês o meu dia, minha rotina. Tem dias que eu mostro minha rotina de dona de casa faxinando, organizando as coisas, fazendo almoço e muito mais, né? E hoje eu vou fazer meu vlog em Dula Naval Branca, agora de manhã. E depois a gente vai lá no mercado fazer uma compra com Vale Alimentação. Então, já convido a vocês a ficar aqui comigo do começo ao fim e deixar o like para nos ajudar. Isso é muito importante para vocês aí que gostam, né, do nosso canal. Deixa um like aí para nos ajudar. Comente, se inscreva se você ainda não é inscrito. Inscreva. Ative o sininho de notificações e compartilhe esse vlog para quem vocês quiserem, para quem vocês puderem. Mas não só escutem, gente. Me ajude também, tá bom? É isso aí. Gente, já cheguei aqui na Vó Branca e antes de mostrar a Vó, vou mostrar aqui o Spike. Graças a Deus e o remedinho que a tia comprou, né, Spike? Você está lindo, maravilhoso e forte. Olha aí, gente, que enxerido que já está. O remédio foi ótimo. A feridinha é só você, Patrícia. Põe para quem você... Cadê? Aí, já está metido, já. Olha lá. Ah, é verdade, olha. Aqui foi a mão de... Gente, aconteceu aqui que o cachorrinho da nossa vizinha escapou, né? E deu uma dentadinha no Spike e chacoalhou. Mas foi... Minha tia entende, foi fatalidade, né, tia? A vizinha sempre... Foi a minha irmã que salvou. Foi, é. A tia Maria, minha outra tia, que salvou o Spike. Tirou... Literalmente do cachorro. E tirou o Spike de dentro da boca dele. Do outro cachorro, gente. E a nossa vizinha ficou muito triste, porque ela é uma pessoa muito querida. E que nunca aconteceu com esse cachorrinho dela escapar. Mas é acidente, né, gente? Não tem culpa de ninguém. Foi um acidente. E graças a Deus o Spike está bem, que o remédio está fazendo efeito, ó. Engordou, né, tia? Acabou a cintura dele, gente, ó. Está ficando quadrado já. A tia comprou... Esse dia que ele estava doentinho, peito de frango cozido, né? Que eu fazia peito de frango cozido. Para ver se ele conseguia comer. Porque ele come só ração. Ele só come ração. Ele gosta de comida e de comida. É, Spike, você se deu bem. Tem um lado positivo, né, Spike? Comer o peito de frango que está fraco? Não. E aqui a minha vainha, minha cabelo de algodão. Que a gente chegou, ela ainda está deitadinha aqui. Gente, a vó anda, assim, devagarzinho em casa. Ela anda. É porque toda vez que eu chego aqui, eu venho muito cedo. Assim, cedo não. Mas, assim, cedo para a vó, né? Ela já tinha tomado seu cafezinho. Né, vó? Eu que estou falando que a senhora toma o café. Depois a senhora vem deitar um pouquinho. A senhora deita um pouquinho. Depois que a vó vai se levantar, né? Mas a vó consegue andar devagarzinho, né, tia? Hoje ela levantou cedinho, sozinha. Olha. Favou o dente. Ai, que bonita. Só vi o barulhinho dela lá. Então é bonitinho, né, tia? Quando a gente escuta os passinhos, essa perninha arrasta. Cinco horas, né? Cinco horas da manhã, gente. Saúria para a roça, vó? É. Saúria para a roça que acordou tão cedo assim? Cinco horas da manhã. Porque quem vai trabalhar no sol quente? Com quem eu esparei a gente? Com quem a senhora esparei? Sim. Com a mamãe dela. Com a mamãe da senhora. Eu já vi uma foto da minha bisa. A senhora lembra a... A avó. De avó. É. Parece que é a sua mãe. Só que parece que a mãe da vó era mais magra, né? É. Ela tem o rosto mais comprido. É, o rosto comprido da vó. É mais redondinho o rostinho. A sua mãe? Como que é o nome da bisa? Eu não lembro. Chamava ela de Maria das Lages. Maria das Lages, sua mãe? Sua mãezinha, avó? Já faz tanto tempo que ela se foi, né? Minha irmã tem uma foto. Esqueceu, avó. O que é que ela tá pensando agora de ser? E a tia Laíde, gente, é a fotocópia do meu vô. O vô Aristide. Então. É. É muito parecida, avó. É a versão feminina do vô. Só eu que tive que ser. É verdade. É que mais se parece, gente. Vocês não chegou a conhecer o meu vô, porque ele já faleceu faz muitos anos. Mas aqui, gente, tem alguém que se parece muito com ele, ó. A vózinha banca tem a tia Zé Fint e a Tonica, o mais falecido. É porque o vô aqui, ela tava falando com eles tudo aí, né? Aí eu disse, se eu falei com o Tonio, lá ele foi. Não, com o vô, é, com o pai, né? É. É que ela confundiu o nome aqui, gente. E o Tonio parece com a senhora. E eu pareço com quem, vó? E eu pareço com quem? Com ninguém? Você nem parece que é da nossa família. Olha aí. Olha que discriminação, gente. Parece que é sua filha da sua mãe. Tá fazendo um caminho diferente aqui, ó. A gente veio pela ponte. Então, pode morrer na arrebentada aqui da subida, né, Avila? Não é, subida também. Subida, tem subida. Que força. É, vim, pega aqui uma, como? Como? Pega três. Pega aqui, filha, pra nós. Deixa eu ver. Ah, tem esse aqui. É bom, né? Ele tá bem bonito, ó. Esse daqui tá R$18,99, gente, o arroz. Que a gente tá vendo que tá mais em conta. Ah, a parte dos arroz, filha, é R$19,00. Esse aqui é R$16,00. Deixa eu ver qual que é. Ah, é o Martinelli sem superbolizado, Wesley. O que você quer comprar, tá mais barato do meu, porque... É. Será que nós experimenta aquele? Ah, vamos pegar esse aqui pra experimentar, gente. A gente nunca comprou dessa marca, mas vamos ver se é bom. Ah, mas ele tá muito bom, Évila. O jogão tá inteirinho, assim, sabe? Pega três. Pegar um feijão. Gente, feijão eu já nem olho pros outros lados, porque eu gosto muito do Martinelli. Pega só um pacote de filha de açúcar, porque a gente já comprou um esse dia, né? Pega desse tomate aqui. E uma elefante. Uma campanha em oferta hoje é esse daqui, que tá R$3,19, o horse. Nossa, que padre, né? E o galo, R$3,49. Será que é qualquer um? Vários tipos, acho que todos que estão aqui, né? Vou pegar um desse, que é gostoso isso aqui, né? E esse aqui, ó. Pegamos um molhinho aqui, um molho verde. Ai, gente, as coisas que eu não falo agora, eu falo depois, né? Pra mostrar tudo a conta. Gente, ó, uma oferta boa. Pega aqui, filha. Uma oferta boa de leite condensado, que é de R$5,19,00 pra R$3,89,00. Nós estamos aproveitando, né, Evelyn? Pega ali em cima, a Bisconde. Pega dois sacotinhos da Bisconde de chocolate, filha. Vocês gostam mais de chocolate, né? Aí a Bisconde foi pegar um chamate, ela pegou sabor pêssego e a gente ama original, né, filha? Só que não é muito bom, né? Bom, a gente não gosta. Ô? Meu filho. Vamos pegar um cremezinho de leite também? Ó, pega esse daqui da frimeza, que é mais de conta, não tá? E ele é bom também, tá? R$2,39,00. Tá, pega só os dois. Gosto pra fazer... É... um molho branco, né? Vocês são favoritas, Evelyn? Sim, eu tenho que comprar. Pronto, filho. Hã? Essa marca aqui, eu nunca vi. Tá vendo, tá vendo? Eu tenho ela que eu vou pular pra cima, já era ruim, agora tá vendo. É? Não é aquela que era... daquelas roupas que eu abri, é, filha? Ah, dá, dá. Mas é ele. Tá vendo? É esse? É, pega uns... É do que esse. Amigas, voltamos já faz alguns minutos, né? É, porque chegamos lá do mercado. Não gravei, assim, detalhes lá no mercado, porque... Tava um monte de gente, assim, daí não mostrei em detalhado o que eu comprei. Mas eu vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Produto por produto, quantidade, tudo certinho. E, gente, como eu sempre falo, quem está aí há mais tempo no canal, sabe que eu uso o cartão Vale Alimentação, né? Que é da empresa onde meu esposo trabalha, pra mim comprar, assim, o mais grosseiro, como arroz, ceijão, açúcar, essas coisas assim. E quem está me acompanhando aí viu que essa semana mesmo eu fui no mercado, comprei os produtos de limpeza, assim, né? Tipo aqueles limpadores, é... Um monte de produtinho de limpeza eu comprei. E também, assim, outras coisas, assim, como frutas, verduras, legumes, carnes. E o que precisar pra alguma receita do tipo, eu vou comprando ao decorrer da semana conforme a gente vai necessitando, sabe? Porque, assim, o meu esposo, ele recebe uma semana depois que o cartão Vale Alimentação dele é liberado. Então, daí, assim que ele pega o cartão dele, eu vou e compro, assim, o mais grosseiro, o mais, assim, basicão. E as outras coisas eu vou comprando conforme a gente vai precisando, tá bom? Já peço pra vocês aí deixar um like, compartilhar esse vlog aí. E é isso aí, meus amigos. Comente também e eu vou te falar uma coisa. A gente vai no mercado, a gente tem que dar graças a Deus que a gente está conseguindo ir no mercado, comprar as coisas que a gente necessita, mas você está comprando cada vez menos e cada vez gastando mais, né? Na verdade, é isso. A gente corre atrás das coisas mais em conta, de alguma promoção, pra conseguir, né, se manter comprando as coisas que a gente precisa. Porque se você não pesquisar, se você não olhar o preço, se você não fazer, assim, correr atrás, as coisas ficam muito mais complicadas. Então, aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar com Vale Alimentação. Gente, eu achei que foi muita pouca coisa, sabe? R$535,00, não sei. Sobrou bem pouquinho, acho que R$30,00 do cartão de R$550,00. Então, assim, eu acredito... Eu achei muita pouca coisa, né? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu achei. Olha, pra vocês verem, gente, eu consegui comprar somente isso daqui. É um absurdo. Eu achei, não comprei nada de mistura. Apesar que eu comprei esse creminho aqui pra Evelyn, que ela tava precisando que ela tenha o cabelo ondulado pra cacheado, assim, daí ela tem que ter sempre os cremes dela pra deixar os cachinhos definidos. Então, assim, a única coisa, assim, que eu comprei, que não é o acostumado a comprar nessa compra, foi esse cremezinho aqui, né? Mas não foi ele que fez a compra ficar esse valor. Então, eu vou começar aqui mostrando pra vocês algumas coisinhas que eu comprei no departamento de limpeza. Como eu falei, quem assistiu aí viu que eu comprei bastante produtos de limpeza, né? Então, vamos lá. Comprei, gente, esse papel higiênico aqui, ó, da Fofinho. Uma marca muito bacana, assim, um papel bem macio, tudo. É, com 12 rolos, né? Também comprei, gente, que tava em oferta hoje, o Omo, né? Daí eu comprei esse aqui, ó, três caixas. A Evelyn essa semana comprou, eu nem mostrei no canal, mas a Evelyn comprou pra mim que tinha acabado, uma caixa bem grandona. Então, por isso que eu comprei só três, porque não tem nem quatro dias que a Evelyn comprou uma caixa daquelas grandes. Comprei, gente, três óleos, desse daqui da Coamo, ó, que eu comprei. Comprei uma caixa fechada de leite, né? Essas caixinhas vem com 12 unidades, da marca Flimesa. Flimesa. Daí, gente, eu comprei dois cremes dental, da marca Sorriso, Tulipa. Comprei só duas caixas, que eu tenho, acho que, duas fechadas. Comprei também, gente, contonetes, né? Aqui, ó. Aqui fala hastes flexíveis, né? A gente acha que contonete geralmente é a marca, mas então... A gente tem o costume de falar ainda contonete. Também comprei, gente, sabonete. Comprei desses aqui da Palmolive, que, assim, era um dos que tava mais em conta e não é tão mal, né? Assim. Eita! Tá até caindo. Aí, deixa eu ver quantos que eu comprei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Comprei sete sabonetes. Daí, eu comprei esse daqui, ó. Hidratação intensiva de concarité. Carité, né? E também comprei esse azulzinho aqui, ó. Que é esfoliação delicada. E é de jasmin com manteiga e cacau. Comprei também esse creminho aqui de cabelo pra Evelyn, que faz tempo que ela tá namorando esse creme, né? Tô de cacho, cacho dos sonhos. Ela falou, assim, que tava louquinha pra experimentar. Aí, vamos ver se ela vai gostar. E eu achei ele bem salgadinho. Tomara que dê certo pro cabelo dela, né? Tomara que ela goste. Comprei também, gente, essa Helmas aqui, maionese verde. Né? Que isso aqui a gente gosta muito, comer com salgada, essas coisas. Aí, eu comprei também um ketchup. Desse daqui da Reais, hein? Será como que fala? E ele é de bacon com cebola caramelizada. Gente, eu amo esse daqui. Um sabor muito gostoso. Aí, eu comprei seis detergentes, porque só podia pegar seis por CPF, por estar mais em conta, né? Aí, eu comprei seis vidrinhos. Comprei também, gente, deixa eu ver quantos leite condensado. Um, dois, três, quatro. Quatro caixinhas de leite condensado, dessa marca aqui, Frimesa. E o sabonete só quer ficar lá embaixo, que tudo bem. Também comprei, gente, uma caixinha de aveia da Petit, de 150 gramas, em flocos bem fininho. Comprei também, gente, um, dois, três, quatro, sete. Comprei sete friminhos, que é esse desachocolatado aqui, né? A Evelyn antes amava bastante, mas agora ela tá evitando de tomar. Toma de vez em quando, só quando bate aquela fome mesmo. Ela era viciada disso aqui. Graças a Deus, ela deu uma melhorada. Também comprei, gente, deixa eu ver, cinco miojos, desse daqui, ó, da... Também comprei, gente, cinco miojos desse aqui, da Renata, sabor galinha. Também comprei um álcool desse daqui, ó, araucária. Nossa, cada gaguejada que vocês ouvem aí, gente do céu. Eu comprei um litro pra ajudar na limpeza da casa e tudo mais. Também compramos, gente, desse shampoo aqui, ó, Mega Repair, Repair. Não sei nem como se pronuncia, mas tô mostrando aqui pra vocês direitinho. É, nunca usei, gente. A gente, primeira vez que viu no mercado e a gente achou um preço bacana por ele ser 500 ml. E ele tá falando aqui, ó, shampoo, brilho intenso, espelhamento do fio, mais hidratação e antifliz. Óleo de abicinha e pantenol, queratina e aminoácidos. Aminoácidos, isso. E então a gente vai experimentar. Estamos torcendo que seja bom, né? Tomara que dê certo no cabelo da gente. E vamos ver, gente. Nossa, ele tem um cheirinho muito bom. O cheirinho dele é bem gostoso, bem suave, bem delicioso. E compramos também, daí, o condicionador. O shampoo e o condicionador da mesma marca, com o mesmo funcionamento dele, assim, né? Com as mesmas... Com as mesmas... É, do mesmo. Só que esse aqui é o condicionador. Comprei também, gente, esse desodorante aqui, ó, pro meu esposo, que ele estava sem. Eu e a Eva, a gente ainda tem. Por isso que eu não comprei na comprinha, assim. Se precisar, a gente compra outro dia. Compramos assim, gente. Hoje, o essencial, que a gente estava sem mesmo, sabe? Aí, as coisinhas, conforme vai acabando, a gente vai necessitando e eu vou comprando. Aí, eu comprei, gente, três sachês dessa marca aqui, ó, de molho de tomate. Eu amo, amo essa daqui, ó. Essa é a pomarola. Sempre que eu posso, eu estou comprando dela. Ai, embaçou. Aí, ó. Desfocou, na verdade, que fala. Eu falo embaçou. Comprei essa daqui. Mas eu tenho duas pomarolas abertas ainda, então... Por isso que eu comprei essas outras. Aberta não, fechada. Também comprei, gente, uma frimesa. Requeijão cremoso. Comprei daí... Um tempero completo, desse daqui que vem com pimenta, ó. Da Amafil. Também comprei, gente, uma coalhe. Eu comprei uma coalhe. Aí, ó. De... 500 ml, eu acho que vem, né? Com certeza é. 500 ml. É, 500 gramas, quer dizer. Não ml, é grama. Comprei, gente, também... É... Um mate leão. Na verdade, foi até a Evelyn que pegou. Nem tava lembrando de comprar. Ela comprou. É, comprei... Eu acho que não sei se eu mostrei pra vocês. Cinco pacotes de café da Macacoa Amo tradicional. Comprei, gente, esse filtro aqui, ó. Eu usei esse tipo de filtro pra fazer meu cafezinho. Não costumo usar o de papel, porque eu não me adaptei, né? Eu vejo que muitas amigas usam aqueles filtros descartáveis. Porém, eu não consegui me adaptar, sabe, gente? Não deu certo pra mim. Daí, eu uso desse e eu troco ele direto, né? Aí, gente, também comprei desse... Dessa bolachinha recheada aqui, dessa marca Visconde. Daí, eu comprei só duas. Sempre eu tô comprando alguma coisinha com meus filhos, assim, né? Então, comprei só esses dois pacotinhos mesmo. Comprei daí, gente, dois pacotes de macarrão. E aí, eu comprei esse daqui, ó, da Galo, o Padre Nosso, que é nesse formatinho, que eu gosto bastante. Desse formatinho de macarrão, um dos que a gente mais come aqui em casa. E também desse daqui, ó, que é o Pena. A gente também usa bastante. Fora o espaguete, né? Depois do espaguete, esses dois que a gente gosta de usar. Aí, esse pãozinho aqui, integral, da Vó Neusa, de uva, canela e aveia, foi a Evelyn que pegou. Tomara que ela coma, porque eu não tô... Eu tô enjoada desse tipo de pão, não tô comendo muito dele. Mas ela garantiu que vai dar conta, então, que ela vai ter que comer. Senão estraga, não tem uma dó de desperdiçar alimento. Aí, ela também pegou, gente, essa bolachinha aqui, ó, na verdade é uma torradinha, né, da Marilã, né? Que vem 12 unidades, ó, vem 6 unidades, né, pacotinhos assim pequenininhos, daí vem individualmente. E esse negócio aqui, ele é gostoso com alguma coisinha, né? Um requeijão, um apresuntado, um presunto, que sozinha não tem graça, não. Aí, comprei, gente, esses dois, é, creme de leite, aqui, ó, da marca Frimesa. Comprei também essa massa de bolo aqui da Renata, a marca Renata, né? Não é da Renata, minha amiga, não. É da marca Renata, de sabor baunilha. Baunilha que fala, eu sempre falo baunilha, gente, ó. Baunilha, de onde eu tiro essas palavras, gente? De onde que o meu cérebro cria essas palavras? Me explica, gente. Mas é baunilha. Gente, eu comprei esse pacote de arroz, como vocês viram lá no início do vlog, lá no mercado. A gente nunca experimentou desse arroz e compramos três de uma vez. Acredito que ele seja bom, ó. Ele tá bem bonito, tá vendo? Tá bem bonitinho, acredito que ele vai ser bom. Assim esperamos, né, gente? Se não for, a gente vai comer dele, assim, não sendo muito bom, né? Fazer o quê? E comprei, gente, esse pacotinho de feijão da marca Martinelli, que, assim, eu gosto muito dessa marca. Eu sempre compro ela há muitos anos. Também comprei, daí, um pacote de tapioca. Eu comprei só de 500 gramas, porque tem ainda na geladeira. E a gente tá meio devagar aqui na questão da tapioca. Tem tempos que a gente come mais, tem tempos que a gente come menos. Então, eu comprei só um pacotinho pra não estragar. E foram essas, gente, as coisinhas que eu consegui comprar. Então, amigas, eu comprei a maioria da compra em um mercado só, né? E nesse mercado tinha dado 533 reais. Ali vocês estão vendo o valor total, 533 reais. Aí teve um desconto no valor de 57 reais, que totalizou, gente, ali, ó, pra pagar, valor a pagar, tá vendo? 475 reais e 39 centavos. Aí depois sobrou uns troquinhos no meu cartão, né? Aí eu fui comprar, ver se tinha alguma ofertinha em outro mercado, dado alguma coisinha que a gente precisava. Foi até onde a Evelyn comprou o creme dela. Não tinha desconto, mas tinha o creme que ela queria. E daí a gente gastou lá, ó, o valor total dos itens, 53 reais e 85 centavos. A gente teve um desconto de 2 reais e 17 centavos. E o valor a pagar foi de 51 reais e 68 centavos. Totalizando, gente, os 475 reais e 39 centavos, mais 51 reais e 68 centavos. Totalizando o valor de 400 reais e... 400, não, 500 e 27 reais e 7 centavos, eu acho. Se eu não fiz a soma errada aqui. Então, essas comprinhas aí, gente, deu esse valor. Então, assim, igual eu falei pra vocês, achei que foi muito pouca coisa. Não sei. O que vocês acham? Eu achei. Eu achei que foi muita pouca coisa. Parece que mês passado eu consegui comprar um pouquinho a mais. Apesar que eu gastei 60 reais a mais do Vale Alimentação. Mas, mesmo assim, eu achei que foi pouca coisa. Então, assim, eu peço ao Senhor que continue abençoando todos vocês. Abençoando o lar de vocês. Que Deus nunca deixe faltar o alimento de vocês. Que vocês tenham saúde pra conquistar, né? Os sonhos de vocês. Pra realizar os sonhos, assim, que talvez é tão grande, né? Mas o nosso Deus, ele é o dono de tudo. Ele é o dono da prata, do ouro. O nosso Deus não tem nada difícil. O nosso Deus é grande, poderoso. E ele sempre nos ajuda quando a gente confia. E deposita toda a nossa confiança nele. Ontem eu tava conversando com a minha amiga Renata. Que veio aqui me visitar. E a gente tava falando, assim, que muitas vezes a gente fica tão preocupada com algum problema que tá acontecendo na nossa vida. Seja na parte financeira, seja na questão de saúde. Qualquer problema que tira, assim, muitas vezes a nossa paz, o nosso sono. E quando a gente fica persistindo em pensar naquilo. Ai, será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Deus, sabe, assim, igual assim, se nosso Deus não tivesse no controle. A gente fala, eu confio, mas parece que tá ali com uma mão segurando o controle de Deus. Então, ai as coisas demoram a acontecer. Porque Deus quer que a gente acredita nele. Então, assim, tem um processo de espera pra nos fazer confiar, né? A entender que tudo que a gente coloca na mão de Deus vai dar certo. E se não der certo, é porque Deus tem algo melhor. Deus está nos livrando. E ela tava falando que ela tava com uma questão, assim, na vida dela que tinha preocupado ela há muito tempo. E depois de algum tempo de oração, de entrega ao Senhor, ela deixou de se preocupar com aquele problema. Não que aquele problema deixou de existir ou de fazer diferença na vida dela. Mas, assim, aquele problema deixou de atormentar, né? Tirar a paz dela. E ela começou a entregar pra Deus e entregar ao Senhor. E quando ela vê que não, a solução daquele problema chegou de repente, né? Foi, assim, um tempo dela entregar de verdade, confiar. Deus foi lá e fez. Então, assim, tô deixando aqui um testemunho, né? Da minha amiga, que ela é uma pessoa, assim, muito legal. Muito simpática. Mas ela é reservada, né? Ela nunca queria ter coragem de vir aqui no meu canal e falar. E eu também não vou falar dos problemas, assim, o que aconteceu. Mas, assim, é algo lindo que Deus fez na vida dela. Que eu tô aqui compartilhando pra vocês também nunca deixar de acreditar. Que talvez tenha uma causa aí na vida de vocês que tá, assim, tirando um sono à paz de vocês. E que vocês confiam. Ah, eu acredito em Deus. Eu sei que Deus pode. Eu sei que Deus tem poder. Mas, mesmo assim, você ainda fica em dúvida, né? Será que Deus vai fazer isso na minha vida? Será que esse problema vai ter solução? Será que eu vou encontrar a resposta pra isso? E eu queria deixar, né? Aqui pra vocês uma palavra que, quando a gente entrega de verdade pra Deus, as coisas mudam, assim, da noite pro dia. Mas, lembre-se, assim, da noite pro dia do tempo de Deus, né? Que, muitas vezes, a noite pro dia de Deus é muito diferente do nosso, né? Da noite pro dia. Pode ser meses, semanas. Não importa. O tempo de Deus é sempre melhor que o da gente. E é isso aí, gente. Agradeço a todos que estiveram comigo, do começo ao fim. Beijão. E até o próximo vlog, se assim o nosso Deus nos permitir.